Bom dia a todos, eu sou a doutora Teresita Fernandes, especialista em acupuntura, periodontia e trabalho com disfunção temporomandibular, que são os probleminhas na articulação. Hoje nós vamos falar sobre acupuntura na odontologia. É uma prática milenar e ela é regulamentada atualmente, ela pode ser praticada no SUS e ela também é regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia. Seu objetivo é promover a saúde, diagnosticar, prevenir, tratar disfunções e promover a analgesia. Se utiliza da inserção de agulhas em pontos ligados aos meridianos. A inserção das agulhas provoca a liberação de neurotransmissores como endorfina e serotonina. E isso gera um bloqueio da dor no local, facilitando enormemente o trabalho do cirurgião dentista. Ressalto a relação direta entre a acupuntura e a diminuição do consumo de analgésicos no pós-operatório, diminuição do estresse durante o atendimento, diminuição da dor e relaxamento da musculatura na disfunção temporomandibular, bruxismo, diminuição das reincidências e o reaparecimento da doença periodontal. Espero que as informações tenham ajudado. Um bom fim de semana a todos!